Tudo bem, vela? Tudo ótimo! Olha, gente, hoje a Liz Salazar tá com a gente, com umas dicas ótimas, fantásticas, de como a gente corrigir, fazer algumas correções naquilo que a gente não tem de legal no rosto, né? Exatamente. Esconder o que a gente não gosta e destacar o que a gente gosta, né? Porque isso é importante também. O que mais te incomoda no seu rosto? Quando você vai fazer uma maquiagem? Faz assim, bucada com as coisas. Não, mas eu acho que o que mais incomoda são minhas bolsas. Porque de vez em quando eu tenho muita, de vez em quando eu não tenho muita. Mas não é quando você tá cansada? Eu é mais quando eu como uma coisa salgada no dia anterior, sabe? Sushi, shoyu. Retenção de líquido? É. Me dá, e a minha família toda é muito, tipo, tem muita bolsa, assim. Aí esse é meio um saco. Ah, é? Aí deixa o meu olho mais gordinho ainda, mais menorzinho, mais fechadinho, aí mais... E como que a gente faz essas correções? Hum, quase que eu caí. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo? Aí a gente vai mostrar pra você como fazer algumas correções, pra você, com maquiagem, leve, né? Se a pessoa quiser. É. Nem perceber que você fez correção alguma, né? Exatamente. Mas não, toda correção tem que ser bem discreta. Vamos te ensinar. Ah, então com a melhor, né? Rapidinho, dois minutos só, até já. Bom, hoje a Alissa Lazzar vai passar essas dicas pra gente, dicas essas que vão mudar a vida da gente, porque a autoestima é outra, né Alissa? Verdade, verdade. Porque quando a gente olha no espelho, a gente falava disso, você entra no elevador, a gente começa, ai, isso aqui, por que que eu falo desse jeito? Aí cutuca um negócio, cutuca o outro, não é? Eu acho que vem uma luz de cima pra baixo, assim, que dá uma... O estado que a pele fica mais feia no elevador. E trocador de loja. Também, né? Gente, a gente vai com o celulite dos olhos até o dedão do pé. Como é que pode, né? Eu não sei. Ele deveria fazer uma coisa estratégica pra mim. De fazer uma luz mais bonita de frente pra gente se sentir poderosa e levar a loja toda. Eu acho também. Porque a gente vai provar um biquíni, você não leva nenhum. Fala, acho melhor, vamos usar na loja, vamos usar no escafandro, que é melhor. Por onde que a gente começa? Maravilhoso. Nessas correções. Vamos lá. Algumas coisas pra gente saber antes de começar a colocar os produtos. Que escolher? Na verdade, vamos já começar, porque ele precisa de um tempinho de secagem, então eu já vou colocando e depois eu falo sobre ele. Então, bom, gente. Na maquiagem, eu acho que eu já falei isso nesse programa já, mas é importante sempre relembrar. Relembrar, né? É. Ó, eu tô passando um olhinho na minha pele, tá? Mas é óleo de quê? É um óleo hidratante. Ah, tá. Tá, já vou explicar por que óleo. É melhor que creme? Nesse caso, sim. Eu vou explicar já o porquê. Então, assim, na maquiagem, tudo que a gente clareia, a gente coloca pra fora e deixa mais destacado. Tudo que a gente escurece, a gente coloca pra dentro, esconde e disfarce. Assim nem roupa, né? Quando a gente usa uma roupa preta, a gente quer fazer de conta que a gente é mais magrinha. Quando usa uma roupa branca, a gente sabe que aumenta as proporções. Na maquiagem, a mesma coisa. Então, tu vai te olhar no espelho e vai pensar, nossa, o que que eu não gosto em mim? Ah, eu tenho o queixo muito grande, então tu vai dar uma escurecidinha nele. Eu tenho papadinha. É. Aí tu vai dar uma escurecidinha nela. Aí o... Como é que chama? O princípio do contorno é basicamente esse. Mas aí vem a história. Tá bom, eu vou escurecer, mas quantos tons acima da minha perna? Ah, daí sempre tu... Tipo, no momento em que tu comprou e tu já te acertou com aquele produto, sempre escolhe aquele. O mesmo, né? O mesmo tom. Então, sempre mais ou menos uns quatro, de dois a quatro tons mais escuro e mais claro. Tudo isso, é? É. Dependendo... Eu achei que era só um tonzinho. Não. Ah, tá. Não, tem que ser um pouquinho mais, pra dar um maior contraste. Bom, por que que eu coloquei o óleo? Por quê? Isso é bem interessante da gente falar. Se tu colocar uma base muito mate, que são as que a gente mais tem no mercado hoje, aquela base que é mate, que ela quer bem sequinha, tá, gente? Fica difícil de esfumar os contornos. Ah, então fica igual sapatada. Exatamente. Exatamente. Então, por isso que a base tem que ser mais emoliente, tem que ficar mais... Fluida. Escorregar mais um pouquinho, pra tu ter maior facilidade pra esfumar essas coisas. Porque se tu botou uma base bem mate, depois tu vai botar esses corretivos mate, e daí não consegue esfumar de nenhum. É craquela, tudo fica marcado, né? É craquela, tudo, né? Tá. Então, por isso que eu botei um olhinho. Espera uns minutinhos pra pele absorver. Espera. Pode ser aquele tipo lágrima de unicórnio também, esse tipo de coisa assim, tá? Tá. Então, agora eu vou botar a base. Vou começar com a base. Antes do corretivo, você faz a base? Isso. Pra ter certeza de como tá a pele. Aí, assim, ó, a base vai uniformizar. E depois a gente vai vir com essa função de luz e sombra, né? De fazer mais escuro e mais claro. Eu achei que corretivo a gente passasse primeiro. Não, nem pensar. Não é nem pensar, senão seria um crime muito grave. Mas não fica melhor, tá? Porque ele... Só quando tu usar corretivo colorido, isso é importante também. Porque esses amarelos, roxos que eles inventaram aí, os verdes e tal, ele sim, logicamente, tem que ser usado antes da base, porque quando tu coloca ele, ele vai ficar... A Fiona, sei lá, se tu bota um verde, por exemplo. E você estica bem a base, né? Ah, eu estico. É como se estivesse passando um hidratante, né? Como eu passo com a mão. E desce com o pescoço. Desce aqui, porque é muito feia aquela marcação com a mulherada. Com essa máscara, né? É. Às vezes a pessoa tá te vendo ali, tá vendo o que tu fez. E a ideia é que ninguém perceba que você tá usando muita maquiagem. Ops! Ainda bem que não caiu. É, a ideia é que não perceba muito. Bom, o que que isso daqui vai fazer? Essa esponja... Eu sempre passo com a mão e aí depois eu passo um pouco dessa esponjinha por cima pra dar uma absorvida na... No excesso? É, no excesso de oleosidade, no excesso de produto mesmo que ficou aqui, né? Gente, essa esponjinha, você acha que tem farmácia hoje em dia? É tão fácil que tá. Ah, super. Qualquer... Qualquer cantinho, qualquer farmacinha, você tá achando. É. E tem as menorzinhas. Às vezes a gente tem mais dificuldade pra esses... Exatamente. Pra região próximo aos olhos e tudo mais. Exatamente, tá? Esses óleozinhos que a gente coloca também, que eu coloquei antes, por exemplo, também deixa a maquiagem um pouco mais leve, sabe? Dá uma diluidinha na base, assim, de certa forma. Então vamos pros contornos, tá? Então vamos. Vamos começar escurecendo ou clareando? Vamos começar clareando. Tá. Isso aqui, praticamente, é uma dica que vai dar certo pra todo mundo, tá? Que é fazer tipo um triângulo... Ah, na região da olheira? É. Tudo isso que você passa e depois não percebe? Ah, ah. Ah, você desce até aqui quase o lábio. Desce até quase aqui, ó. Exatamente. E tem que ser um corretivo líquido desse jeito. É, líquido. Quanto mais líquido, melhor. Menos vai aparecer. Se quiser, dá pra botar um pouquinho aqui no centro do nariz. Dá uma iluminadinha, né? É, pra dar uma iluminadinha. Aqui sempre no centro. Pra que a gente faz isso aqui? Pra trazer luminosidade pro centro. Como eu tô botando esses corretivos claros, eu tô trazendo luminosidade pra esses lugares. É como aquelas fotos de capa de revista. É. Que essa região tá sempre iluminada, parece que a pessoa tem um brilho diferente. Quando eu tenho a sobrancelha muito grossa, então eu não costumo fazer. Mas tem bastante gente que costuma fazer contorno em volta da sobrancelha. Quando a sobrancelha é mais lisinha, mais perto da pele, fica bem bom também. Fica bem bonito. Tá? Então... Agora vamos batendo a esponjinha. Ah, Alice, mas eu acho que eu vou ficar muito craquelada. Então, o que que tu faz? Molha a esponjinha com um fixador de maquiagem. Essas aguinhas termais. Sim, termais. Pode ser termais também. E aí tu vai conseguir uma coberturinha um pouquinho mais leve. Agora, quem já tem ruguinhas? Não é o seu caso, você não tem ruguinhas. Tem. Nas pálpebras de baixo, que nem eu tenho. Vai batendo mais pra dar uma espalhadinha. Vai batendo mais e usa a esponja molhadinha. Molhadinha. Olha, nem parece que você pôs aquele tantão de corretivo. É, não, não. Não parece. A história é saber passar direitinho e espalhar, né? Ter força pra espalhar. Vontade pra espalhar. Por isso que não pode também passar e demorar muito atender o telefone, porque senão o negócio seca, né? Isso, exatamente. Seca. Vai dar o mesmo efeito daquela história que eu falei antes do óleo, entendeu? É. Sabe? Vai ficar tudo... Vai secar tudo e aí tu não vai conseguir esfumar direito. Eu boto... Ah, você passa nos lábios também, né? Passo base pra... Não, é a base, né? Na verdade, só deu uma espalhadinha na base. Mas pra durar mais o batom? Pra durar mais o batom. E pro batom pegar a cor original, porque se tu bota um batom em cima de uma boca que já é rosa, ele nunca vai ter a cor original dele, né? É fato. Então, vamos pro contorno escuro. Também você faz com... E aí eu peguei um corretivo. Esse aqui deve ser uns quatro tons mais escuros. Esse é bem escuro, hein? Meu, bem escuro mesmo. Então, o que você quer diminuir, você passa o corretivo escuro. Exatamente. Tá. Então, geralmente, a gente quer deixar essa partezinha mais, né? Tá. Assim pra dentro. Então, a gente apalpa a massa do rosto e é logo abaixo da massa do rosto. Não é em cima dela. É embaixo. Logo abaixo, né? Ó, então eu vou meio que já fazer... Ah, faz a sensação que você é mais magra? Claro. Ah, que aqui é mais fundinho. Ó, como eu acho o meu queixo um pouquinho pontudo... Você tira? Vou botar... Deixa eu ver onde mais. Se a pessoa tiver o nariz larguinho, pode botar aqui do lado. Eu não... Não é o caso, porque parece que eu fico... Parece que eu tô mergulhando. Muito fácil o contorno do meu nariz. Tá respirando pra dentro, né? Vou botar um pouquinho aqui também, diminuir um pouquinho a testa. A testa. E é isso. Agora com a esponjinha vai batendo. E agora com a esponjinha, a mesma função. A gente vai... Agora aqui tem que tomar muito cuidado pra espalhar muito bem. Muito. Porque como a gente tá muitos tons... Exatamente. ...acima da cor, da pele... Exatamente. Tá? Então aqui tu morre. Você pode lá ver se o rosto. Liga uma música legal e não bater. E vai só batendo. Vou te deixar à vontade pra espalhar. Tá, espalhar isso aqui. E aí eu volto. Porque, gente, aqui não dá pra ter pressa. Porque quando a gente fala em ter pressa no sentido da maquiagem, dá uma olhadinha até de perto, pedir pra os meninos fecharem no rosto dela, ó. É. Pra as pessoas poderem ver. Imagina se eu parasse nessa fase aqui. Então, se eu parasse nessa fase, ia ficar horrível. Então, tem que fazer a coisa certinha, gente. Sem pressa. Todas as dicas que a Liz Salazar tá passando pra gente, siga direitinho, sem pressa. E, acima de tudo, conheça seu rosto, né? Ai, sim. Isso é importante. É o que faz a diferença, né? Exatamente. Pra ajudar a poder com os contornos dar um equilíbrio, né? É verdade. Tá? Ó, uma coisa que eu vou passar agora, que é bem legal, é um iluminador líquido. Você passa? A gente passa antes do pó. Tá. E aí, a gente passa bem em cima da maçã do rosto, pra deixar a maçã mais destacada. Se você passar um iluminador em pó, dá. Eu vou passar também. Ah, mas só depois? Aham, só depois. Esse aqui, como ele é líquido, ele é passado antes do pó. Eu achei que pudesse craquelar. Não, não. Muito pó. O pó facial, mas o pó do iluminador... Entendi. Não, mas não craquela, não. Tá. Agora, vamos pro pó. Vamos. Que tipo de pó facial você usa? O pó que eu vou passar vai ser um solto. Pra mulher madura, tá? Sempre opta por um pó solto, tá? Com batidinhas. Com batidinhas. Porque o pó solto, ele vai fazer uma cobertura mais fininha, tá? E o pó é o que mais enruga a pele, o que mais faz enrugar. Porque é onde vai, na verdade, entrando nas ruguinhas, né? Exatamente. Mais do que a base, né? Então, às vezes, a mulherada preza por base e aí não passa... Que pega qualquer pó, né? É. Exatamente. Agora, vou pegar o pó um pouco mais escurinho e passar nas outras regiões, onde eu passei o contorno mais escuro. Porque senão você acaba tampando tudo o que você fez, né? É, emparelhando tudo. Aí continua tudo como era antes. Exatamente. Então, passei, gente, o mais clarinho aqui, nessa região, aqui também no nariz. No zonatê. No zonatê e o mais escurinho no resto. Ficou lindo, hein? Hum. Gente, ó, ninguém diz que tem essa correção toda. É, né? Tem... Ah, tipo, a pessoa me olha assim, vai, ela tá maquiada, mas a pessoa olha e diz, ah, que Não, mas parece que seus olhos estão maquiados, o resto da pele, não. Ó, a gente quer melhorar, né? Mas que o máximo que você fez foi passar um blush. É. Não é? É, é verdade. Aqui, ó. Olha, tá lindo. Agora, a gente vai pros contornos em pó. Tá. Que é uma alternativa, gente, bem importante isso. Esses contornos que eu fiz até agora são mais chatinhos, óbvio que eu fiz rápido, porque tem muita prática e trabalho com isso há bastante tempo. Mas pra quem tem, às vezes, tá em casa, é difícil, aí não sabe escolher também o tom. Compre uma palhetinha, né? Compre uma palhetinha e faz tudo em pó. E aquela historinha que eu falei do óleo também, quando eu passei o óleo, quem tem pele oleosa em casa deve ter falado, né? Pelo amor de Deus, vai ficar duro e pipocado. É, então não usa óleo, essa pele é muito oleosa, não precisa usar. E aí, óbvio, é só fazer os contornos em pó. O batom você passaria nesse? Se ele maquiagem, que cor? Ai, eu gosto sempre, tipo, dessa cor. Nessa cor, né? Se eu pudesse sempre, né, eu só botava um brilhinho, uma coisinha. Um nudizinho, já tá ótimo, né? Olha, vou passar pra vocês o Instagram da Alice Salazar, porque aí do Instagram também você tem mil dicas, depois tem o YouTube, vamos saber onde você tá dando cursos e tudo mais, né, Alice? Vamos, vamos, vamos. O Instagram, Alice Salazar Oficial. Alice Salazar Oficial, vai lá e segue a Alice, que sempre ela tá com dicas fáceis pra gente aprender, e aí você vai comentando e sempre eu vejo que ela responde quando pode também, né? É. Obrigada mais uma vez. Obrigada, amor. Agora eu vou colocar tudo em prática, a próxima vez que você vier eu vou te mostrar, viu? Ah, em breve tem um vídeo com a Alice Salazar lá no meu site, no tvcatiafonseca.com.br, depois você vai lá. Bom, vamos pro intervalo? Vamos. Até daqui a pouquinho, dois minutos, já ficou lindo, viu? Tchau. Tchau.